Roponopono para ganhar na Mega Sena. Este Roponopono é para a Mega Sena abençoada, para que você conquiste os 6 números sorteados da Mega Sena. Então vamos a nossa meditação. Minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. A minha aposta da Mega Sena abençoada, sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo.